Tica 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 Ipanyu seta, opa orang mikir yang menceng Ikupi somro, salah pikiran, pocagi terus de moi Mareco ora ono untuni Yo coba marimono maido A quen tomo umori Oplosan, oplosan, oplosan Marisa 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 Ok, depois Marisa 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 Conta o seu ano que Conchou A gente Aqui Sinto Quanto que lembrando O que é assim que lhesi Ditumpai amun Eu e cumpo o agonmu kendim Eu e cumpo o angonmu kendim Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor Tent peitая O Senhor Amém. 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 E aí 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 Beleza Orang 2 E aí Mas tem E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Amém Tutupendo portão-mu, tutupendo o plasão-mu Emane nyawamu, o coba terus-teros Que merecane, ora ono gunale Tutupendo portão-mu, tutupendo o plasão-mu Emane nyawamu, o coba terus-teros Que merecane, ora ono gunale Tutupendo portão-mu, tutupendo o plasão-mu Emane nyawamu, o coba terus-teros Que merecane, ora ono gunale Tutupendo portão-mu, tutupendo o plasão-mu Tutupendo portão-mu, tutupendo o plasão-mu Emane nyawamu, o coba terus-teros Que merecane, ora ono gunale Emane nyawamu, tutupendo o plasão-mu Emane nyawamu, tutupendo o plasão-mu